Vamos de vlog? Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui mais um vlog super importante para a gente que gosta muito de tirar receitas de gráficos e por experiência própria eu digo a vocês não siga a receita dos gráficos pelas correntes não comece pelas correntes Por que, Ana Lúcia? Por causa dos pontos a sua tensão de pontos e também o fio pode dar uma grande diferença no gráfico na receita do gráfico falo isso por experiência própria então é importante que você faça o quê? Existe uma solução pegue a fita métrica e siga a receita do gráfico adequa a receita do gráfico as suas medidas pegue uma medida ou de uma peça de roupa ou você tira as suas medidas tanto do busto como do quadril pelas suas medidas aí você vai pegar e aplicar a receita do gráfico não comece pelas correntinhas porque pode dar erro porque seu ponto pode ser diferente de quem criou o gráfico espero que eu tenha ajudado Deus te abençoe até o próximo vídeo